Música Que tipos de testes de infidelidade existem? Bom, normalmente quando se faz um teste de polígrafo para testar a infidelidade, o que se vai testar é se durante uma relação existiu ou houve algum comportamento de infidelidade. No entanto, dentro desse objetivo, pode haver algumas diferenças e nuances. Normalmente as variáveis que vão ser consideradas são tempo de referência e ações de infidelidade. O tempo de referência é normalmente o tempo que se vai tomar em consideração para medir uma provável infidelidade. Por exemplo, desde que começou a relação, desde que estão casados, talvez existiu na relação alguns momentos ou alguns períodos onde é que o casal esteve separado. E talvez tendremos que eliminar esses tempos do tempo do tempo. Então tudo isso vai ter uma influência, vai poder influir no tempo de referência. As ações de infidelidade que são medidas junto a este polígrafo podem ser muito diferentes. Basicamente aqui o que é importante é qual é a definição que damos à palavra fidelidade ou infidelidade. Um casal liberal pode considerar relações extraconjugais até aceitáveis. Enquanto um casal um pouco mais tradicional não vai aceitar este tipo de comportamentos. também pode haver casos onde é que talvez algo tenha acontecido, mas que uma infidelidade não foi consumada. Por exemplo, uma troca de mensagens, talvez um beijo roubado, talvez um flerteu que aconteceu por aí, mas que realmente não chegou a ser consumada essa infidelidade. Mas existem provas, existem suspeitas com respeito à veracidade da versão de uma pessoa. Em outras ocasiões, a infidelidade até pôde ter sido consumada. Realmente existiu uma infidelidade. No entanto, o que a contraparte quer saber é se essa infidelidade já faz parte do passado ou se continua a haver uma relação. Então, é importante para a outra parte realmente poder comprovar e provar e talvez até para a pessoa que cometeu a infidelidade provar que já não existe essa relação, que é uma coisa do passado. Definir o escopo do exame da infidelidade é muito importante na hora de fazer o teste. Por isso é muito importante ter estas coisas claras, estas variáveis que vão, obviamente, dentro de um teste de infidelidade influir para o teste ser desenhado de uma forma ou de outra forma. Normalmente, em teste de infidelidade, são analisados se houve alguma infidelidade ou se houve algum intento de cometer uma infidelidade. Se existiu algum comportamento que poderia indicar isso, se realmente a pessoa foi examinada e está sendo totalmente honesta com respeito à sua declaração. É dizer que não está a ocultar alguma informação ou omitir informação que poderia indicar outra coisa. Ou, em terceiro lugar, se a pessoa realmente está sendo totalmente honesta com respeito aos seus comportamentos de lealdade. É dizer que já realmente não tem, por exemplo, contactos com uma pessoa com quem talvez tenha tido alguma coisa. Como explicado, cada teste do polígrafo é diferente. E dependendo do objetivo do teste, dependendo do que as pessoas estão procurando, sempre vamos adaptar as ferramentas que vamos utilizar para realmente chegar ao objetivo que a gente pretende. a dizer de realmente resolver o caso, a desconfiança que existe num casal. Ok? Espero que esta resposta tenha respondido à sua pergunta. No entanto, se tem alguma pergunta adicional ou que não vê respondida nos outros vídeos que a gente fez para responder às perguntas mais frequentes, pode-nos enviar um e-mail e a gente, com toda a certeza, responderemos à sua pergunta. Uma última mensagem. Se sempre deseja estar ao tanto de tudo o que está a acontecer com o polígrafo, e deseja saber as perguntas que a gente respondeu, os vídeos que a gente está a fazer com respeito a esta profissão, o que é que se trata, subscreva o canal. Subscreva o nosso canal e assim sempre será o primeiro a receber qualquer atualização de um vídeo que a gente faz, de uma pergunta que a gente responde, ou de tudo o que acontece com a nossa profissão. Subscreva o canal. Subscreva o canal.